Nós vemos projetos interessantes, como o Observador, do qual eu estive envolvido desde o início, no mesmo. Temos o Diane, que agora deixou o papel e passou para a parte digital, mas todos eles são exceções, porque tudo o resto, principalmente a televisão, uma SIC ou uma TV, acho que é incrível a não adaptação à digital. A TV tem uma pessoa que conhece muito o digital, que é o Ricardo Tomei, que eu acho que anda a lutar constantemente para mudar as coisas, mas a SIC eu acho que ainda é o caso mais flagrante, falta completamente uma cultura barra estratégia digital enorme, porque para mim não faz sentido, nós queremos consumir conteúdo da SIC e não o ter no digital, o ter do digital de uma forma muito estranha, porque são aplicações próprias, porque eles são contra o YouTube, mas é, toda a gente está aí no YouTube, a TV também houve uma altura que, quando eu trabalhei mais próximo com eles, que eles proibiam tudo o que era YouTube, era barrado, até perceberem que se nós não nos juntamos ao YouTube, também não temos sucesso, então tiveram que abrir as portas ao YouTube. A SIC ainda está na fase em que o YouTube ainda é um inimigo, e temos que montar qualquer coisa para combater o YouTube. A coisa começa logo por aí, não é? E eu acho que há uma falta de cultura, principalmente ainda no grupo empresa, não faz sentido ter uma novela que custa milhões, como, por exemplo, a Coração, agora não me recordo o nome, pela desculpa, da novela da SIC, e depois não estar no digital de forma rápida, como está o Netflix. Por que é que eu não posso consumir aquele conteúdo como consumo o Netflix? Porque eu tenho que me sentar em frente a uma televisão a ver uma box. Ou então vá, na pior das hipóteses, no meu gol ou numa aplicação da nós. Mas tem que ver televisão gravada, porque é o conceito. Não está 100% digital. Se daqui a seis meses eu apetecer ver uma novela que deu há dois anos, eu devia ter essa opção, ou começar a ver desde o início. E isso ia. Até porque já há formas de colocar publicidade dentro do conteúdo, sem necessariamente ter sido gravada na altura. Por isso, não é a questão financeira, já acho eu. E se a Globo já está muito à frente nisso, a Globo é impressionante, é uma espécie já de Netflix no Brasil, cá em Portugal ainda não se percebeu isso. Ainda se está, e as audiências, é só ver uma novela. Hoje em dia, há 3, 4 anos, tinha 1 milhão de telespectadores, a novela estava em primeiro lugar, hoje em dia tem 600. Por isso, o número está a baixar, os custos da novela continuam altíssimos, por isso, vai haver uma altura em que isto derrepenta, porque produzir uma telenovela já não dá dinheiro. Acho que hoje em dia já mal dá, quanto mais, daqui a 2 ou 3 anos. E não estás a ver nada, não estás a ver nenhuma alteração disto, mano. E tu vês a uma análise, a uma mel, cada vez a prepararem-se mais para terem conteúdo e para se transformarem no que nós queremos ver. O que eu quero ver está na mel, seja num canal específico sobre comédia, um canal específico sobre o que for, mas não é um canal específico sobre a telenovela. Há uma série de coisas que depois a CQTV barram completamente. Por isso, acho que há problemas graves, mais tarde ou mais cedo, acho que grupos como a TV e como a CQ vão ter problemas. Os jornais, à exceção de um observador e destes novos projetos que vão aparecendo agora, digitais, estão adaptados ao que se está a passar. De resto, continuamos a ver uma Caras que não está online, continuamos a ver uma revista ativa. Várias revistas continuam a viver do jet set tradicional, que era o que sempre foi. E pouco ou nada vão buscar destas novas figuras que realmente mexem.